Bariado Comi um quilo de banana e tão ruim eu fiquei Quase eu me caguei Dor de barriga me deu, mas não Não tinha canto pra eu cagar Então eu pensei, vou pegar um ônibus no terminal Mas não deu, pois era longe pra caralho Então eu pensei, vou segurar até em casa eu chegar Pois num terminal não dá pra eu cagar Não, então nas calças eu borrei Então eu me lasquei Então onde eu passava A velha olhava e dizia Eita que funtão Então eu dizia E fudeu Que baterista ruim Ha, 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 ha Obrigado.